O professor previu o terremoto na Síria e Turquia, mas foi ignorado. Após o devastador terremoto de 7,8 graus de magnitude que atingiu a cidade turca de Gaziantep, perto da fronteira entre Turquia e a Síria, na madrugada da última segunda-feira, dia 6 de fevereiro, o pesquisador mítico lander Frank Roger Betts, que trabalha no levantamento da geometria do Sistema Solar, Solar System Geometry Survey, ou SSG e OS, viralizou na internet por ter previsto o abalo sísmico. Frank é um autoproclamado previsor de terremoto e compartilhou da última cesta um alerta de um abalo que atingiu justamente a região do Oriente Médio. Reprodução rede social O SSG e OS é um instituto de pesquisa que diz monitorar a geometria dos corpos celestes para prever terremotos na Terra sem qualquer ligação com o Instituto Científico ou equipamentos de medição de atividades sísmicas. Roger Betts é um autoproclamado previsor de terremoto e compartilhou no Twitter, na última cesta, dia 3 de fevereiro, uma mensagem de alerta de um abalo que atingiria justamente essa região do Oriente Médio. No poste, ele diz que mais cedo ou mais tarde, um terremoto de magnitude 7,5 atingiria o sul e o centro da Turquia, na fronteira com a Jordânia e o Líbano. Três dias depois, o mundo fica assustado com as consequências do abalo da magnitude 7,8, que até o momento já matou mais de 5 mil pessoas. Um tremor secundário da magnitude 7,5 também contribuiu para a devastação. Os tremores foram sentidos até no caro capital do Egito. O tremor de alta magnitude ocorreu às 4 horas e 17 minutos, horário local, na segunda, no sudeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria, enquanto o epicentro do terremoto foi perto da cidade de Gaziantep. O Twitter, com a previsão de Frank Roger Betts, foi descoberto por internatas e logo se tornou viral. Meu coração está com todos os afetos pelo grande terremoto do centro da Turquia, como afirmei anteriormente, mais cedo ou mais tarde isso aconteceria nessa região. Assim como em 115 e 526, esses terremotos são sempre precedidos por geometria planetária. critica como tivemos de 4 a 5 de fevereiro, comenta o pesquisador Love Days, citado pelo tabloide britânico Daila Earl Star. A conta da SSGIOS do Twitter foi responsável por antecipar a possível atividade sísmica de forte intensidade entre 4 e 6 de fevereiro, provavelmente de magnitude média ou acima de 6, e com uma pequena chance de um evento sísmico maior por volta de 4 de fevereiro. A Turquia declarou sete dias de luto em todo o país após as milhares de vítimas do terremoto.